E aí ó viu o chadão varanda sempre dá certo Oi ai bota bota com a cuca vem vem bota com a cuca eu não quis o cara falou que é B o B ferrou que aí no B não consigo pegar na pistola nem ferrando ai se mexe e aí ai vou pegar o mais um ali ó Opa